Atitude, gentidez, sorte a gente tem também de um jeito Hoje não tu pode crer que elas vêm, mas não só pra um rolé Pra muito mais que isso, o que elas querem é aquilo Você tá ligado disso, vem, vem com tudo, me leva pro seu mundo Toda patrícia adora um vagabundo, se fui pobre não me leva Se fui rico me roubaram, meu hipótese predilete É o mesmo do Romário Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Minha vida é tipo um filme de Spike Lee Verdadeiro, complicado, mamorado e violento Você é bonito e eu sou feio Sua mãe te ama, mas eu te odeio Quem tem boca fala o que quer, só não pode ser mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Isso que atende muito, só anda até em pé Não tão tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão simples assim, mas nem tão simples assim Tchau, tchau